Geraldo Melo, eu voto outra vez! 4, 5, 6! O senador, pra ser um bom senador, tem que ser trabalhador, tem que ter capacidade O senador, pra ser um bom senador, tem que ser um lutador, tem que ter muita coragem O senador, pra ser um bom senador, por nós tem que ter amor e ter fé no coração E no Rio Grande do Norte, a gente sabe que senador de verdade é Geraldo Melo Voto, 4, 5, 6! Geraldo Melo no Senado, outra vez! Voto, 4, 5, 6! Pra ser um bom senador, Geraldo Melo, outra vez! Voto, 4, 5, 6! Geraldo Melo no Senado, outra vez! Voto, 4, 5, 6! Pra ser um bom senador, Geraldo Melo, outra vez! Senador é Geraldo Melo! Senador é Geraldo Melo